O Instituto Elvaldo Lodi oferece mais de 100 vagas de estágio para a Goiânia. Uma delas pode ser a que você está procurando. São oferecidas 103 vagas para estudantes dos níveis sub e médio. Para o curso de administração de empresas, são 23 vagas do primeiro ao sétimo período. Pedagogia, 9 vagas do primeiro ao sétimo período. Cursos de informática em geral, são 3 vagas do primeiro ao sétimo período. Para a educação física, 5 vagas do primeiro ao sétimo período. Ciências contábeis, 8 vagas do primeiro ao sétimo período. Para o ensino médio, educação de jovens e adultos, 16 vagas do primeiro ao terceiro ano. Para o curso de direito, são oferecidas 14 vagas do segundo ao nono período. Para marketing, publicidade e propaganda, comunicação social, habilitação, publicidade e propaganda, são oferecidas 6 vagas do primeiro ao sétimo período. Economia, ciências econômicas, 2 vagas do primeiro ao oitavo período. Para o curso de jornalismo, 2 vagas do sexto ao oitavo período. Engenharia de produção, 1 vaga do segundo ao sexto período. Para o curso de arquitetura e urbanismo, também 1 vaga do quarto ao oitavo período. Técnico em saúde bucal, técnico em higiene e dental, assistente de consultório dentário, auxiliar em saúde bucal, 3 vagas do primeiro ao segundo período. E técnico em... E dá uma vaga do primeiro ao segundo período. O site do IEL, anote aí www.ielgo.com.br barra estágio.